Doar o leite para o banco de leite da Anchieta foi muita emoção também. Eu sentia que eu estava contribuindo de alguma forma e dividindo o meu amor, o amor que eu tenho pelo meu filho. É importante, então esse primeiro leite eu vejo assim como se fosse uma vacina para eles, né? Principalmente o colostro, que é aquele primeiro leite, então eu acho assim muito importante também de poder fazer essa doação. Assim, no início, quando eu cheguei aqui, que eu vim para a Altim, me pediram para tirar o leite, para fazer a ordem. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, como que eu vou conseguir? Chorei, chorei no primeiro dia, no segundo dia não consegui, mas e o banco de leite dando suporte o tempo todo. Então eu só agradeci da Deus, primeiramente, ao banco de leite do Anchieta, né? Que deu todo o suporte para o meu filho. Ai, eu me sinto muito feliz, porque eu gosto, eu gosto de tirar leite para a minha filha. E eu gosto mais ainda de tirar para ajudar os outros no Enem. Porque o pouquinho que eu dou é muito para eles, é muito.